A gente volta a falar do caso Daniel, a justiça determinou que Edson Brits e mais outros R$ 6,00 vão na júri popular. Nós vamos acompanhar a coletiva ao vivo nesse momento, vamos ouvir o advogado Cláudio Daledoni. Para que não fizesse com que a acusação se esvaísse, mais o elemento aí, indiciário, não foi suficiente para sequer remetê-la ao tribunal do júri. Uma coisa que deve ser pontuada, que vocês devem compreender, o que é isso em pronúncia? Alguns dos senhores vão pensar assim, não, não, mas ela não foi absolvida, é mais do que ser absolvida. A impronúncia é dizer o seguinte, não teve sequer indício para se formular uma acusação. Para que essa acusação tenha corpo suficiente para ser submetida ao tribunal do júri, é preciso que ela tenha mínimos indícios de autoria. E sequer isso enxergou o Poder Judiciário. É uma acusação que se desidratou ao longo do processo. A defesa como um todo, não só a defesa de Alana, de Cristiana e de Edson, mas a defesa como um todo, conseguiu resultados aí fazendo com que esta acusação fosse perdendo força, ela fosse sendo desmontada. O juízo natural dela é o tribunal do júri. É no tribunal do júri que nós vamos saber se os crimes que remanesceram são realmente imputados com alguma certeza e garantia de que merecem ser penalizados os acusados. Então, ir ao júri não é novidade nenhuma. O tribunal do júri é que vai decidir essa causa, porque houve um homicídio. Esse homicídio é confesso. Edson Brits confessa o homicídio. Então, o juiz natural é o tribunal popular. E os crimes conexos é que vão ser decididos. Então, nós temos ainda mais uma peneira, vamos chamar assim, mais um filtro, que são os recursos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nesse recurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós ainda iremos discutir se as imputações dos crimes de coação no curso do processo, fraude processual e corrupção de menores podem levar essas duas mulheres a júri. Nós discutiremos isso. Bem como iremos discutir algumas questões relacionadas ao Edson Brits. Se houve ocultação ou se houve abandono de cadáver, por exemplo. O fato é que a acusação, ela se desidratou, ela foi perdendo força. E eu tenho convicção de que ela foi muito impulsionada e muito se falou e muito se colocou a Cristiana aí como a pivô de tudo isso. O reconhecimento, por parte do Poder Judiciário, de que ela não merece ser julgada por homicídio, traz um alerta, inclusive a todos vocês e principalmente a alguns órgãos de imprensa. Se fez aí verdadeiras barbaridades contra a Cristiana. Um apresentador de TV foi criminoso o tempo todo e vai responder por isso. A imprensa não tem uma carta branca para assassinar reputações. Eu quero deixar isso aqui consignado. A imprensa não tem uma carta branca para dizer o que bem entende e o que acha. A imprensa tem um limite. Tá certo. A gente está acompanhando aqui a coletiva com o advogado do Edson Brits, o Cláudio Daledoni, explicando sobre o resultado desse processo, como é que está transcorrendo. O Cláudio Daledoni, explicando sobre o advogado do Edson Brits,